Tudo bem com você? Eu espero que esse vídeo te encontre bem e com saúde. E é sempre bom quando juntos nós paramos para refletir na Palavra de Deus e ouvir aquilo que Ele tem para nos falar. Bom, estamos numa série de reflexões em cima do livro de Êxodo. Moisés já está em peregrinação pelo deserto junto com o povo, já recebeu das mãos de Deus as tábuas dos Dez Mandamentos. E Deus continua dando algumas importantes orientações e que não se restringem apenas ao povo daquele tempo, mas são orientações que chegam para mim e para você e que são importantíssimas para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual. Eu estou agora em Êxodo no capítulo 23 e esse capítulo fala sobre justiça e misericórdia. E o primeiro versículo de Êxodo 23 diz assim, olha, não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Notícias falsas. Essa não é apenas uma particularidade dos nossos dias. Isso já acontecia desde a época de Moisés e antes de Moisés e continua acontecendo até hoje. Deus está orientando o seu povo a não espalhar notícias falsas, a não compartilhar aquilo que não é edificante, aquilo que não é bom. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas nas redes sociais parecem que se transformam, falam coisas duras, agressivas, às vezes são até indelicadas e muitas vezes rudes com os outros. Mas o povo de Deus, aquele que serve e segue o Senhor, esse não espalha notícias falsas, esse não espalha ódio pelas redes sociais, esse espalha o amor, esse espalha a mensagem de salvação, de bondade, de Cristo, porque Ele te ama, porque Ele se importa com você e Ele quer te dar a vida eterna. É isso que precisamos falar às pessoas. De fake news e de ódio, o mundo já está cheio. Não seja você mais um a engrossar a fileira daqueles que estão disseminando aquilo que não é bom. Use as suas redes sociais para falar do amor de Deus. Entregue o seu Facebook para Jesus, entregue o seu Instagram para Jesus, entregue o seu WhatsApp para Jesus e faça dessas ferramentas uma forma de cumprir a missão. Eu sei que você que está me assistindo aqui já tem feito isso. Continue fazendo. Há muitas pessoas que precisam conhecer mais do amor de Jesus. E nós podemos influenciá-las e apresentar este amor com cada oportunidade que temos quando publicamos ou postamos alguma coisa nas redes sociais. Posso contar com você? Vai entregar sua rede social nas mãos do Senhor Jesus? Se sim, fecha os olhos e vamos juntos orar. Pai de amor, Deus querido, neste momento, quando nós refletimos naquilo que o Senhor falou a Moisés, é tão presente esta mensagem para os nossos dias. Ajuda-nos a compartilharmos aquilo que é bom. Ajuda-nos a levarmos as pessoas aquilo que é edificante. Aquilo que vai ajudá-las a crescer e entender mais sobre quem é o Senhor e a Tua breve volta. Pai, toma nossas redes sociais em Tuas mãos. Consagramos ela ao Teu serviço. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E lembre-se de compartilhar este vídeo com outras pessoas. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.